E o Voadem não quer nem saber, vai começar o jogo, embora o relógio dele esteja um pouquinho adiantado. Apita o árbitro, bola em jogo, estão jogando São Paulo e Botafogo. Lá vem o cruzamento do Jorge Wagner, bola fechada, tirou a zaga, olha a sobra da Goberto, a bola explode no meio do caminho, bateu ali no Renato Silva, foi embora, escantei mais um. Chegou de frente ali, soltando a bomba, você está revendo, olha a zaga tirou, e no meio do caminho o Renato Silva botou a cabeça na bola. Outra vez a cobrança para o Jorge Wagner, agora o perfil mais aberto é a segunda trave, o Hugo tocou de cabeça, a bola fica por ali, olha o toque e tira em cima dali o zagueiro. Dessa vez foi o André Luiz que salvou, veja de novo o Hugo tocou de cabeça, é o Zé Luiz que sobe ali no bolo, e o zaga, aliás o triguinho. Os dois carequinhas, quem tirou foi o triguinho, olha a bola de novo do Jorge Wagner, chegou agora o diguinho. Recuperação ali, o Hernandes tentou dar uma pedalada, lá vem o cruzamento, olha o toque do da Goberto, meteu para fora. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Jorge Wagner, bola fechada ali na primeira trave, o desvio na trave, olha a sobra de bola da Goberto, chega Jorge Henrique para fazer o corte, aí o juiz vai parar e dar um jogo perigoso ali em cima do Túlio. Outra vez o Zé Luiz, hein? Dessa vez de cabeça ele acertou o travessão da equipe do Botafogo. Ele que já tinha quase feito o gol, não fosse o zagueiro tirar. Veja de novo, Jorge Wagner cobrando ali junto à primeira trave, ele desvia, o goleiro estava vendidaço, né? Zé Luiz. Opa, que beleza, hein? O Eder pegou de tornozeiro na bola, botou para a lateral. Olha a bola do Ayrton Paulista, posição legal, ele girou para o gol, o desvio vai ter esse escanteio, o Botafogo. Olha o Botafogo, Jorge Henrique pela meia à direita, o lançamento para o Zé Carlos nas costas do Hernandes, ele bateu direto, Rogério! Foi praticamente uma manchete ali do Rogério, né? Porque veio um foguete em cima dele, ele praticamente colocou o corpo à frente da bola. Bela aparição do Zé Carlos lá por trás da zaga. Foi para cima da marcação do Jorge Wagner e ganhou. Vai passando o Túlio, aqui na direita vai chegando o Tiaguinho, o Botafogo chega bem, chega inteiro, chega em velocidade. Tiaguinho tentou o corte, passou pelo Kazumba, para a esquerda, batida! Para fora, para fora, um lindo contra-ataque do Botafogo. Impressionante, Miller, como o Botafogo chegou inteiro aqui, né? Quatro, cinco jogadores como opção para quem vinha de trás. Mas isso está acontecendo porque o Jorge Wagner e o Zé Luiz, eles demoram a recompor o sistema defensivo. Um costal de guinho ali, rola a bola, boa, tabelinha, quadro Luiz. Boa bola para o Kazumba, posição legal, veio o Castilho, foi para o chão, é pênalti! Pênalti para o São Paulo! E cartão amalero para o goleiro Castilho. Uma enfiada de bola espetacular, o Kazumba disparou, olha só. E aí deu um toque, tirou do goleiro, Castilho chegou, o árbitro foi lá e apontou pênalti. E aí, Miller, foi pênalti mesmo? Pênalti, claro. Agora, você pode notar uma coisa, Milton, a defesa do Botafogo agora falhou. Rogério Senne e Castilho, o árbitro chamando a atenção ali para a invasão de área. Está autorizado o goleiro. Lá vem ele, caminhando lentamente, pé direito, abatida! Gol do São Paulo! Rogério Senne cobrando o pênalti, na marca dos 34 minutos. Há dois passos da bola, bola no alto, canto esquerdo do Castilho que caía para o lado direito. 1 a 0, São Paulo na frente no Monobi. Rogério Senne. Muito bem, e aqui no exato instante é que o Leandro voada em apita o início do segundo tempo. São Paulo 1, Botafogo 0, segundo tempo já em andamento aqui no Morumbi. É a décima terceira rodada deste campeonato brasileiro. Eu só acho que às vezes ele tem que alternar. Hora ele entra por dentro e hora por fora. Olha o Botafogo chegando, são dois contra um. Wellington Paulista tocou, Lúcio Flávio cortou, pé direito, a batida, tira, Alex Silva! Olha a sobra do Lúcio Flávio, cruzamento para a área. Rogério! Que chance teve o Botafogo! A roubada de bola era um 3 contra 1. Lúcio Flávio fez tudo certinho, cortou, tirou, levantou. Botafogo que não vence o São Paulo desde o primeiro turno do Brasileirão de 2004. Hugo, fica enroscado ali na marcação, cai, pé de falta, o juizão olhou e falou, segue o jogo. Olha o Zé Carlos! Rogério Senne faz a defesa. Em cima dele ali a marcação do Éder. Boa bola do lado esquerdo, o Triguinho. Fez o corte, puxou para o pé direito, olha o cruzamento, a bola foi desviada, o toque do Jorge Henrique! A bola vai embora! Que chance teve o Botafogo, você vai rever? A bola sobe no toque ali do Alex Silva e pega o Jorge Henrique livre do lado de cá. Hernanes, pode até bater, tem lá na esquerda o Jorge Wagner, trouxe para o pé direito, a batida! Castilho! Porque o Jorge Wagner não é lateral. Com a entrada do Gil, e o Jorge Henrique fica pelo lado esquerdo, o Botafogo joga muito pelo seu lado esquerdo. De novo, Jorge Henrique, Carlos Alberto recebeu, arriscou o tiro direto, toma o desvio! Gol do Botafogo! Carlos Alberto! A bola desviou no jogador do São Paulo e matou o goleiro Rogério Senna e você está revendo. A bola pega no pé do Hugo, pega no peito do Alex Silva e mata completamente o goleiro. Na marca dos 32 minutos, empata o jogo o Botafogo. E logo com ele, Carlos Alberto! São Paulo 1, Botafogo 1! E aí, Miller! Wellington Paulista, com ele o Juninho, boa bola! Jorge Henrique fez a finta, abriu espaço, é batida para fora! Resultado que Eduardo fez o gol. Olha o Wellington Paulista, trouxe pelo meio, abriu espaço, a batida foi travado! Jorge Henrique pegou muito embaixo e mandou para fora! Olha aí o Hernanes, bonita finta ali para cima do Diguinho, tenta o lançamento em profundidade para o Hugo. O Hugo, será que chega? Já chegou! Encostou ali o Thiaguinho, o Hugo tentou cruzar, bola dominada pelo Luísio dentro da área. De costas para o gol, tocou para trás, Jorge Wagner no cruzamento da Goberto! Gol do São Paulo! Dagoberto, 43 minutos! Time do Botafogo vai para cima do bandeira pedindo impedimento. Dagoberto! Você está revendo aí, posição legalíssima, né? Os jogadores que saíram lá para pegar o Luísio, demoram para sair, sobretudo o zagueiro Renato Silva. E aí a posição do Dagoberto é legal aqui pelo lado direito. Que passe do Jorge Wagner, hein? Vai terminar o jogo aqui no Morumbi. Dois para o São Paulo, um para o Botafogo. Um belo jogo de futebol aqui no Morumbi, diga-se de passagem, né? Botafogo fez um belo segundo tempo. Banco do São Paulo pede o fim do jogo. Torcedor comemora. Vai terminar. Apita Leandro Pedro Voadem! O São Paulo derrota o Botafogo por 2x1 e encosta no G4. Para o São Paulo, um platforms doOs Antunes palestra, um para o prescrito de READER. E pela W3 é uma das... Digefielders. Para o São Paulo, um para o ônibus de Perder. Perder, vermos com o Maco do Danilo. Se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever. E public idée não, se inscrever.